MÚSICA Talk of the Town નવસ્કાર નહાગદીશ ખઈલ કારેક્ર્મ ટાક આફાવ્થ ટાઉન્બાગ યાહોલાઈ હારધીક્સા E aí, vamos ao passo a passo. 4 jahari naia-sehar, Sundar-bhugul-ma-a-vastit-cham. Vhe-ri-n-adiko-kak-ma-a-vastit-i-o-lamo-a-ni-fara-kilofat- Vhe-vastit-tath-a-ram-ro-sehar-nirma-an-gala-ghi-upayugt-cham. Karnal-i-pradishko-pastim-rukum-ma-rra-e-ko- 4 jahari-nagar-palika, Rukum-jilla-mantra-na-bhaira, Salliyan-tath-a-jajar-kut-ko-pani-a-karsan-bhan-e-ko-sha. Noya-sahar-a-yajan-a-an-tar-gat-4 jahari-ma-a-o-il-i-sahari-pur-bhahat-a-ar-bhikas-ka-a-bivinna-kam-haru-bhai-ra-e-ka-sha-n. Noya-sahar-a-yajan-a-tar-gat-a-gat-a-gat-a-gat-a-gat-gat-gat-e-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-gat-g o 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 que é isso? E aí 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 E aí